Isso na-ta-ta-ta, tô novo Me ajuda o rap da Suméria, minha gang contra o Marabéu O povo da minha fag, a idade a cada semana, sem nenhum dia em Nara Cola, acho que o Marabéu, grito de trapada, tô nos opos de fundo com o chão Isso aqui não era rompão, nem joga o réu E afinal de foda, hein, eu sou o meu, eu tô o meu, eu mato é tipo o que eu tô no Contra a Marabéu, o meu que pura fada, eu tô nesse mundão Bezerra, esses meus lindos, merda, tem as suas filhas rara, tem as suas camadas, tem as suas camadas, tô no penance Eu sou preta pra vôs rara, bichada, eu não se para, pão, suas contrapadas, são esse o meu, eu Arme, escuro, tá com a chimera, com o meu no Kawai, tem a vida, me acolha, acho tão kawaii Coragem, a noba, mora, chá de praga, não vou nada, mantém, de ginga, de piada, pra tudo Aê, Chindico Boys, aqui na Voz, são Polo Boys, Dirt Maf Boys, todos pra fazer o nóis Eu tô organizado na sua propriedade, cantando o de menos quatro, canto da saudade Serviço de interpecial do chard, paga metade, aguarda e depois outra metade Eu jogo, eu vou imprecável, você sabe que eu sou um mago, numa briga de espetáculo, eu erro, eu sempre trago, sabe que eu não me importo em perder ou ganhar, eu só vivo pra causar o máximo de estrago, ccc, sei lá, dá a minha própria estrada, eu sinto que eu vou morrer como o frutário que eu fabricava, renda-se-traga como fosse para a náraba, acha que eu não não sei se sou de que eu, você não vai reclamar, com a boca, amor da sada e o cano na sua cabeça, eu sei como você, eu espero que a porcara, sua plaga é o nome impossível que estivesse Tchau, tchau, tchau